O LIVRO ESCOLHIDO Esse livro hoje tem mais de 370 páginas e ele está pronto para ser apresentado a você. O livro eu o estruturei em três formas diferentes de apresentá-lo. A primeira é a versão em e-book, na qual você terá acesso na Amazon.com, que você vai poder ler. A segunda opção é você ouvir. Então eu apresento o livro a você através de narração, de página a página, e eu chamo esse projeto de podcast, o Escolhido, na qual você vai ouvir a narração do livro, a história vivida por Gabriel na sua experiência com o mestre nas montanhas em busca da pedra filosofal. A terceira opção é essa que eu estou apresentando para você, de uma forma inédita, que eu chamo de videobook, na qual eu vou estar apresentando as páginas do livro, as experiências vividas por Gabriel, e ao mesmo tempo que eu vou estar narrando a você, eu vou estar comentando as páginas do livro, vou comentar as experiências vividas por Gabriel, ao longo da sua experiência na busca pela resposta da morte. Gabriel teve uma experiência com a morte, com o acidente de seus pais, e ele sai em busca das respostas da morte, e ele encontra a resposta para a vida. E aí eu vou mostrar a você que nessa experiência com o mestre, que já tinha vivido por toda a história da humanidade, em todos os lugares que existem na Terra, alguma informação relacionada à vida e à morte, relacionada ao ser humano, o mestre tinha acesso. O mestre tinha pergaminhos junto com ele, que ninguém conhece. Pergaminhos inéditos serão revelados a você. Lugares inéditos serão revelados a você. Serão revelados escolas de sabedoria de todas as seis civilizações que houveram antes da nossa. Será revelado a você o que é o ano do início de um novo tempo. O que é o início da sétima civilização. Quando iniciou a sétima civilização. O que é o alinhamento do universo. O que é o alinhamento da galáxia com o Sol, que aconteceu em 23 de dezembro de 2012. Vou apresentar a você a flor da vida, o código de Deus. Relatos de alguns símbolos da geometria que existe desde o tempo dos sumérios e até antes dos sumérios. São informações relevantes e importantes, que Gabriel estará apresentando para você, a partir da experiência vivida com o mestre nas montanhas. Joseph Campbell, um dos maiores estudiosos sobre o mito na Terra. E ele revelou, através das suas experiências, das suas pesquisas, que o mito tem um padrão. E esse padrão é o herói entrar na floresta para duas batalhas. Ou ele entra na floresta para uma batalha espiritual, ou ele entra na floresta para uma batalha física. Onde ele luta com o monstro, vence o monstro, volta e ele é recebido pela humanidade como um herói. Mas também existe um outro herói. Um herói que entra na floresta para uma luta espiritual. E ele volta com a pedra filosofal, ou seja, ele volta com o conhecimento da experiência vivida na floresta. E é isso que Gabriel, o Escolhido, vai nos apresentar. A experiência vivida na floresta. O que ele descobriu? Qual é essa pedra filosofal para a sétima civilização? É isso que eu vou estar narrando para você, através do podcast. É isso que eu vou estar apresentando e compartilhando, e comentando com você através do videobook. Ou você, se achar melhor, através da leitura do e-book, que você vai ter acesso através da Amazon.com. Então você é meu convidado a viajar nessa aventura, nesse romance, nessa ficção, com toque de realidade. Com muitas experiências reveladoras, segredos reveladores, que Gabriel, o Escolhido, estará apresentando a você. Um abraço e até o próximo videobook. Um abraço e até o próximo vídeo.